Ai, gente, são 5h20, eu acabei de fazer um café, ó, ó, tintim, boa tarde, eu acabei de fazer um cafezinho que eu tô com fome, tô com vontade de tomar um café, aí tem um queijinho aqui, o requeijão já acabou, porque o requeijão todo mundo esfomeou em cima, hum, chega a baber agora, gente, literalmente, um pedacinho de queijo frescal com um cafezinho primeiro, aí depois eu vou tomar café com leite e biscoito creme cracker com manteiga, certo? E com o meu mamãozinho também, tá aqui, ó, porque mamão é vida, né, pro intestino da pessoa, ó, temos uma pituca que tomou banho agora também, temos um menino que chegou do inglês também, que tem que estudar, porque amanhã tem prova, estamos em semana de prova da vizinho, Daniel também tomou banho, Daniel hoje não teve aula, né, eu vou ver aqui se tem algum vídeo pra assistir, gente, eu tô bem cansada, confesso, acabei de editar, já tem um tempinho que eu editei, um vídeo, coitou, meu amor, coitou, isso, que peguiça Acabei de editar, tá renderizando ali pra mandar pra vocês hoje, aí vou ficar de boinha, eu vou ver se mais tarde, se me decorar, já eu passo a roupa, eu tenho um quilo, assim, de roupa da Esther, também tá bem assim o balde dela, não tá cabendo mais nem o balde, pra lavar, e aí depois passar também, né, eu tô querendo um varal daquele de chão, gente, pra eu colocar as roupas dela, principalmente pra quando chegar, agora até que não, mas como eu tô, como eu tô passando a roupa no varal, eu não prometo que isso vai acontecer sempre, eu creio que uma vez ou outra, ou muitas vezes, não sei, isso não vai acontecer, de poder, de estar disponível pra passar roupa na hora que a roupa ainda estiver lá no varal, com certeza é bem melhor, mas eu não sei se vai acontecer sempre, né, Eu quero um varal de chão, pra quando estiver cheio os varais, e pra colocar a roupinha dela, e principalmente pra quando estiver chovendo, que aí varal de chão você pode colocar, tirar, colocar, tirar, sem ter que tirar a roupa, né, eu sempre tive vontade de ter um varal daquele, tenho vontade também, um pouquinho de vontade aí, então, gente, é isso, eu vou, ah, chegou um box da minha Biblioteca Católica, que não é box de mês, como eu tinha falado pra vocês, é um box, é, dos antigos, que, 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 como é que eu não sei explicar, que existiram antes de eu entrar na biblioteca, então, eu tô querendo completar a minha coleçãozinha, entendeu, aí, como esse mês deu, eu comprei dois, dois livros, que eu não tinha, e que queria ter, Um é de São Francisco, e o outro é, o livro, eu esqueci o nome do livro, mas é de, de Santa Terezinha do Menino Jesus, eu não sei se vieram os dois na mesma caixa, chegou só uma caixa, eu não sei se os dois estão juntos, ou se veio um, depois vai chegar outro, não tenho certeza, tá bom, ainda não abri, quando eu abri eu mostro pra vocês, deixa eu comer, que eu tô com fome, tô ouvindo o moto chegando, meu marido tá chegando, ele vai trabalhar hoje, ele vai chegar com pressinha também, Ainda bem que o café tá pronto, meu bichinho comeu, gente, beijo, já chamo vocês, quer queijo? Gente, 8h34 da noite, Daniel, o meu, eu nem, nem tive tempo de mostrar, gente, a salada de fruta que eu fiz ontem pra vocês, porque acabou assim, ó, eu fiz uma travessa dessa aqui, cheinha, ela é bem grande, essa travessa, quando eu fiz ontem, eu vi que tava bem cheia, é, Aí eu pensei assim, bicho, vai acabar estragando, a gente não vai dar conta de comer isso tudo, gente, quem disse, Berenice? Acabou, agora o Daniel raspou o restinho que tinha, e ele lavou, nem precisei mandar, olha que bonitinho, mamãe, tem que falar essas coisas, né amor? Lavou sozinho, gente, eu tava aqui sentada de costa, eu vi que ele tava por aqui mexendo com água, mas eu não tinha visto o que ele tava fazendo, Ele lavou e colocou aqui, depois ele falou, olha mamãe, aí eu olhei, tava aí a travessa que ele tinha lavado, meu amor da minha vida, meu outro amor tá lá, ó, estudando, que amanhã tem prova, e aí o meu outro amor tá lá, dormindo, acabou de dormir, eu quero mostrar pra vocês os livros que chegaram, não mostrei ainda, gente, que emoção, cada vez que isso aqui chega é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, eu não posso esquecer de pagar desse mês, que esse aqui eu já falei pra vocês, né, que não é a sequência, esse aqui é dos que eu não tinha, então deixa eu mostrar pra vocês direitinho, esse aqui, ó, é a história de uma alma, de Santa Terezinha do Menino Jesus, Jesus, linda, linda, linda de mamãe, aí veio o junto desse aqui, que no caso é o box, né, veio esse tercinho, ó, tá vendo, que é uma novena das rosas, ó, novena das rosas, e veio o tercinho com a medalhinha de Santa Terezinha do Menino Jesus, eu vou contar uma coisa pra vocês, quando eu tava grávida da Esté, e quando eu ainda não tinha certeza do sexo, acho que bem antes de ver sexo, acredite se quiser, tá, gente, eu tô contando que eu não tô mentindo, eu não tenho pra que mentir, mas acredite se quiser, não vou querer impor uma coisa, não, eu creio muito, né, então é isso, eu tô aqui pra contar a minha história, né, então, isso faz parte dela, eu sonhei com a Santa Terezinha me falando que era menina, acredite se quiser, é verdade, eu tava louca por esse livro, e quando eu vi lá na lojinha, que já tinha passado, e eu não tinha ainda chegado, sabe, eu falei, ai, eu quero tanto, então tá aqui, aí veio esse marca páginas aqui, olha que lindo, gente, cheio de rosas, lindo, 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 né, aí aqui tem escrito, deixai as criancinhas, deixai as criancinhas virem a mim e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus, aqui ela, o tchutchuca, é lindo demais, amo, aí aqui, São Francisco de Assis, né, olha que lindo livro, gente, eu não vou abrir, eu não vou tirar do plástico, não, vou deixar assim, tem dois ali ainda também, que são com plástico, o de Dom Bosco e o de Santa Rita, porque eu não vou ler agora, eu já tô lendo, dá vontade de abrir, gente, mas eu vou me segurar, aí, terminou o momento de estudar, olha só, gente, que menino intelectual, é a cara dele, lindo, aí, ó, aqui vem esse marca páginas aqui, e vem escrito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, São Mateus 5, 3, olha, aí aqui vem a história de São Francisco de Assis, gente, é lindo demais isso aqui, precioso, muito lindo, mais lindo ainda é o que tem dentro, né, eu tô dentro, eu tô lendo, eu, não, deixa eu mostrar pra vocês, porque vale a pena mostrar, então, esses aqui foram os dois livros que eu comprei, tá, gente, ó, que vai lá também, cadê meu tercinho, colocar aqui, veio nesse saquinho aqui, o tercinho, vou guardar, e eu quero mostrar pra vocês como é, como é que é, eu já mostrei nesse aqui, né, o tratado da verdadeira devoção da Santíssima Virgem, como eu fiz pra marcar ele, que ele tá quase todo marcado, porque livro bom é desse jeito, a gente marca quase tudo, olha só, gente, que tudo, que tudo, que tudo, só vou mostrar pra vocês o quanto eu marco, porque a vontade que dá de pegar a caneta e fazer assim, tchá, 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 sabe, porque tudo tem a ver, tudo marca, tudo é importante, olha aqui essa parte, o que que eu fiz, aqui, rabisquei literalmente, porque é incrível, 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 e tudo nos diz diretamente a alma, não vou dizer nem o coração, é na alma, é lá no fundo, vai aquela flecha assim, pá, eu vou tirar uma foto, já já de algumas coisinhas aqui, pra ir postando lá no Instagram, você me tem no Instagram, então vá para o Instagram, porque manda a posta lá, coisinha de livro, fotinha, agora eu postei lá, o vídeo da cobra, quem aí viu, coloca aqui embaixo, nos comentários, se você já ouviu algo parecido, porque isso é bem comum, eu já vi várias histórias, foi aqui na minha cidade, esse vídeo que eu postei lá, quem mandou para mim, o vídeo foi meu sogro, foi no supermercado, bom preço que tem aqui, a senhora comprou, com uma couve-flor, chegou em casa, e viu que tinha uma cobra dentro, eu postei lá no Instagram, lá no Stories, então gente, é isso, meus tesourinhos, amo, minha biblioteca católica, para quem tem interesse, para quem não conhece, para quem quer, www.minhabibliotecacatólica.com.br, porque o que vale a pena, a gente faz propaganda de graça, não é não, vai lá, assina também, paga R$ 59,90 por mês, gente, o que a gente faz com isso, né, e recebe esses tesouros em casa, todo mês uma novidade, todo mês uma descoberta, todo mês uma riqueza, e eu tenho crescido, tanto, 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 tanto com isso, eu tenho me, eu tenho procurado tempo para ler, mas tem dia que não dá, tem dia que eu estou muito cansada, mas está tudo aí, um dia eu vou ler, eu vou ler com certeza, Deus me abençoe, que eu consiga ler tudo, né, e eu tenho que pagar, o desse mês, eu já falei que é de Santo Antônio, eu tenho que pagar, que é o desse mês, que aí é continuidade, tá bom, então tá bom, gente, eu vou fazer o que agora, hoje ninguém ligou televisão nessa casa, mentira, Daniel ligou um pouquinho à tarde, eu coloquei a esterzinha, quando eu estava editando o vídeo, coloquei a esterzinha, eu estou começando a colocar ela no chão, coloco o edredom, bem fofinho, aí eu deito ela lá, para ela começar, né, no rola rola, ter que comprar uns brinquedinhos para minha fé, para minha fé estar sem brinquedo, né, e para o Daniel também começar a brincar com ela, todo mundo na verdade, né, ela se interessar em pegar as coisas e tal, ela continua encantada pela mão, e aí, estamos sem televisão ligada, graças a Deus, falta de interesse mesmo, não é nem eu que, hoje, o Daniel ligou, porque eu falei para ele, eu lembrei para ele, era um horário, era mais ou menos umas três horas da tarde, eu falei, e nesse horário tem um canal, TV Brasília, não sei, não, TV Cultura, não sei, TV Escola, passam os desenhos legais, assim, é que dá, que são inocentes, e aí eu falei, Niel, pode ligar a televisão, quer assistir, pode ligar, aí ele ligou, ficou um pouquinho ali, depois perdeu o interesse, também saiu, sabe, eu fui desliguei de novo, está até agora desligada, graças a Deus, oh meu Deus, obrigada, gente, acho que eu não vou voltar hoje mais não, tá bom, vou colocar meus livros ali, na minha biblioteca, daqui uns dias aquilo ali não vai caber mais, eu tenho que pular para o outro, comprar uma estante, né, e é isso, boa noite, até amanhã, beijo, oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, deixa eu ver que horas são, hoje é terça-feira, 5 para 7 da manhã, 6h55, quando eu acordei, eu estava com a intenção de fazer o café para o Davi voltar e dormir mais, porque ontem eu trabalhei muito, vocês não viram, eu mostrei bem pouco, porque eu trabalhei bastante e eu aspirei boa parte da sala com a externa no colo, e aí é um peso extra, né, bem doendo assim, mas aí eu resolvi levantar, porque hoje eu vou focar lá fora, onde vocês estavam? estavam lá tomadas, gente, são 10h42 da manhã, eu estava falando com vocês, era 7h, 7h e pouquinho, né, a vida rodou, passei um bocado de roupa, gente, lá fora, toda a roupa que estava no varal, passei, estou ficando tão profissional, a minha passadeira esterzinha está dormindo, ela estava lá, ela ficou do meu lado o tempo inteiro, enquanto eu passava a roupa com a irmã fofa do mundo, acordada, aí depois que eu estava terminando, estava na última peça, ela dormiu, Daniel também está dormindo, lá no meu quarto, ele levantou, aí ele acordou bem cedo, estava com soninho ainda, e foi, deitou lá no meu quarto, embrulhei ele, está lá dormindo, deixa eu dormir, hoje ele tem aula, ontem não teve, não dá vizinho prova, daqui a pouco ele deve estar chegando, então gente, eu coloquei todas as roupas de cabide no cabide, minhas e do Heuber, os meninos todas eram de dobrar, mas aí eu uso aquele prendedorzinho, aquele cabide prendedorzinho, para passar calça, para passar a bermuda, calça, e as camisetas dos meninos, eu prendo assim, sabe, e aí não guardei ainda, está tudo lá fora, tem que guardar, e tem uma montanha de roupa da Esther, gente, para lavar, vou até já, colocar um pouquinho de molho, para essas coisas branquinhas, as fraldinhas dela, estou percebendo que está um pouquinho encardida, eu vou pegar, já vou levar lá para fora, e vou colocar de molho, aí a tarde eu, lavo, aí amanhã eu passo as dela, daí fica assim, né, então tá, gente, tem que arrumar aqui, ó, o quarto da moça, o beijo da moça, tem uma fralda aqui, para jogar fora, vai para cá, daqui vai para o leite, aquela janela estratégica, se não tivesse essa janela, eu não sei o que seria da minha vida, tô brincando, né, mas tem que ter alguma utilidade essa janela, gente, alguma utilidade tem que ter, gente, então é isso, eu vou, dei uma adiantada no meu almoço também já, né, aproveitei que a Esther já estava dormindo, tem um franguinho descongelando, no micro-ondas, eu vou ter que fazer arroz, feijão, acho que tem pronto, já cortei aqui um quiabitio, com a minha super mega power, tesoura, corta tudo, e aí, acho que é só, que eu tenho para falar com vocês agora, tá bom, daqui a pouco eu vou fazer o papá, e, beijinho, tchau, 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 tchau,